O vídeo mostra dois bezerros feridos, sendo retirados do parque de exposição de seu Arco Verde. Segundo denúncias, animais que participam de vaquejadas seriam vítimas de maus tratos. Encontrei um cavalo morto desde o domingo. Encontramos dois animais, uma novilha e um novilho, com o braço quebrado, mão quebrada, com ferimentos, com larvas. A pessoa que está coordenando esse evento de vaquejada lá é quem estava transportando esse animal que já estava muito machucado. A vereadora pediu ao Ministério Público Estadual a imediata interdição do parque e a suspensão da prática de vaquejadas no local. Tem que se acabar com isso, porque dentro de um parque público estão ocorrendo maus tratos da forma como foi. A denúncia que chegou na câmara é que o animal, o cavalo que morreu, morreu com sangramento, morreu, infartou lá no parque, com sangramento pelo ouvido, pelos ouvidos, nariz. Ou seja, de ter corrido muito, né? E eles não tiveram, assim, nem a consciência de tirar o animal do parque. A gente já vai começar a ver a questão sobre o prisma de quem é o responsável por essas questões, desses acontecimentos, desses eventos que estão ocorrendo lá, se esses eventos estão de acordo com a legislação e se não houver a responsabilização dessas pessoas nesse aspecto. A Associação de Vaqueiros do Piauí é responsável pelos animais da vaquejada e nega maus tratos. No vídeo mostra a maneira na qual, que foi um vídeo que foi divulgado, que a gente está levando elas amarradas em cima do carro. Aquela não é a maneira de prática de se levar o animal, até porque são 500 animais. Se a gente fosse levar um a um daquela maneira, não teria nem condição de fazer o evento. Mas como elas estavam machucadas, se você colocasse ela no caminhão com os outros animais, elas iriam cair e os animais iriam pisá-las até morrer. Se você coloca ela em pé num trailer, num trailer de carregar animal, na hora que você fizesse uma curva, como ela estava com a perna machucada, ela não ia ter força de segurar, porque o carro balança, então o animal tende a acompanhar o movimento do carro, ela iria cair. Então você amarra, aquilo ali é uma técnica de contenção chamada malhar. A Secretaria de Desenvolvimento Rural é responsável pelo Parque de Exposição de Seu Arco Verde e autorizou a realização de etapas do circuito piauiense de vaquejada no local. No entanto, diante das denúncias, já abriu um processo investigativo. A Associação dos Vaqueiros foi notificada. Nós já notificamos a Avap, para saber o que de fato aconteceu. A informação ainda não oficial é de que, na verdade, houve um acidente no transporte dos animais. Eu acredito que isso são acidentes e espero que, de fato, a preocupação seja evitar qualquer tipo de maltrato e não apenas por conta de proximidade com eleições, alguém está querendo chamar a atenção desse tipo de coisa.